Essa dica de cultivo que eu vou te dar agora vai facilitar sua vida na hora de molhar suas orquídeas. Às vezes você se pergunta, será que eu posso molhar minha orquídea agora ou tenho que esperar mais um tempo? A natureza de Deus, ela é perfeita. Cresce sozinho nos vasos das nossas orquídeas esses matinhos e você se pergunta, preciso tirar? Isso mata minha orquídea? Não, não mata sua orquídea, não sufoca a raiz e você não precisa tirar. E isso serve como um indicador de umidade. Sempre que esses trevinhos, essas brilhantinas estiverem brilhando, bonitas, vigorosas assim, até florescendo, tem umidade no ambiente, tem umidade no substrato e você não precisa molhar. Quando elas ficam murchinhas, você já sabe que é a hora de molhar suas orquídeas. Elas sentem muito primeiro, antes das orquídeas, o que está acontecendo no ambiente. O metabolismo delas é muito mais acelerado, enquanto das orquídeas é lento. Então aqui murchou, pode molhar, que o sucesso vem. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.